Ia terça, loronça nulo res em Lima, fulano, Força Segurança, Esquadra Dona Alessio, no Serviço de Informação Polícia CIP, município dele captura uma suspeito na Inhat, mas desconfia a violação sexual da vítima ida com a inicial AAL, no caso de agressão física, onde isso é ela e a área tacitada, mas acontece sábado, semana. Suspeito Cira com a inicial AAL, AHDG, ALJS, submete a ONU para o processo de investigação no CDT durante horas rito nulo res em rua, e a polícia, Moloque, submete o primeiro interrogatório do Tribunal Distrital dele. Suspeito Cira captura a área Campo Mbaru, Comoro. Além de não, a polícia MOST continua a bucatuir suspeito na rua Seluc, tamba caso violação não, desconfia em volta e suspeito não. Napoleon Xavier, Dilma Suzete, Siemen